Ok, Over Each Other. Esta é a terceira música e é a música que me vai convencer que estes gajos vieram legitimamente para ficar com uma sonoridade boa. Porque as primeiras duas músicas eram muito boas. Se esta música for muito boa, para mim estou convencido que os novos Linkin Park completamente, a 100%. Ok? Vamos ouvir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Esta gacha Tem uma voz que me faz lembrar A Miley Cyrus O time Ok Yeah man, isto não tem nada a ver com Linkin Park Esta música, rigorosamente nada a ver Mas pronto, mas ok É um registro diferente, tudo bem Tudo bem Mas pronto, este som aqui por acaso Tipo, não Ou seja, estava certo que a terceira Era a música que me ia convencer Por acaso esta não me convenceu, sinceramente Pá, não está má A música não está má de todo Mas não acho que seja de todo A sonoridade semelhante a Linkin Park Antigo Isso não é mau de todo Pode ser que eles estejam a explorar só coisas diferentes Mas sim, é um bocadinho mais controlado Mas pronto, mas é pá Está tudo bem com isso E os Linkin Park Antigos também tinham sons destes Mas não era bem neste registro Era diferente Aqui acho mesmo que a sonoridade está diferente Espero que as outras não acompanhem esta E acompanham mais as duas primeiras Mas pronto, vamos ver Vamos ver Eu também não percebo porque é que Pá, pronto Se calhar foi uma música que foi apresentada Mais para mostrar que Ia ser uma coisa diferente Se calhar também já estamos Nós Já estamos se calhar À procura de mais significado Do que aquilo que tem Sabe? Que não é assim tanto É tipo só músicas de um álbum Literalmente, mano É estranho É estranho Mas sim, pá A gaja tem uma voz Ela tem uma voz incrível A cena é que pá Pronto Neste registro aqui Por acaso não gosto tanto Prefiro no registro dos outros sons Honestamente